Numa peça nela, vou passar pra ela, mas vem, vou dançar, vou encerrar aquele jeito, vou passar segredo, vou na casa dela, é hoje que eu vou, coração milhão e meia, ele só entra, vai todo mundo, hum, roxo, esse pessoal que dá beijos, é animados demais, hein? Ele é. Música 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 Música